Olá, eu sou a psicóloga Tayara Maronese e aqui nesse espaço do Abraço Virtual Saúde Mental em Tempos de Coronavírus, nós já conversamos um pouco sobre a convivência em tempos de isolamento. Nós falamos sobre como utilizar a comunicação não violenta, como expressar e demonstrar os nossos sentimentos, as nossas necessidades para as pessoas que vivem conosco, com a psicóloga Kelly e também falamos sobre a convivência entre casais, com a Tati do Paradoxo Psi. Hoje nós vamos falar sobre a convivência e como lidar com crianças pequenas nesse momento de pandemia, com o Instituto Calendoscópio e as psicólogas Fernanda Bonet e Fernanda Carrion. Na próxima semana, não percam também, nós vamos falar sobre como lidar com crianças em idade escolares, crianças um pouquinho maiores. Abraço virtual, até a próxima semana. Olá, eu sou Fernanda Bonet, sou psicóloga, atuo como psicoterapeuta e facilitadora de grupos de apoio a puérperas e gestantes e sou também uma das cofundadoras do Instituto Calendoscópio de Psicologia Humanista, junto com a Fernanda Carrion. Oi, eu sou a Fernanda Carrion, também sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia social institucional, faço ciências sociais na URGS, trabalho como psicoterapeuta há seis anos, trabalho com adultos, crianças e adolescentes idosos no consultório e também sou uma das cofundadoras do Instituto Calendoscópio, trabalhando com grupos terapêuticos na abordagem centrada da pessoa. E a ideia, então, hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre as relações familiares em famílias que estão com crianças pequenas em casa. Que a gente consiga olhar para essa situação e apontar como a gente poderia lidar com essa situação, com essas famílias, de uma maneira que torne mais prazeroso e até que possa ser uma forma de crescimento e desenvolvimento para todos os membros da família. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre as crianças e os adultos, porque, sob o nosso ponto de vista, não tem como a gente pensar as crianças, especialmente as crianças pequenas, isoladas, né, Fê, do contexto. Então, a gente não pode só olhar para elas como serzinhos isolados, desconectados dos pais e dos cuidadores diretos. Por isso que a gente vai apresentar esse jogo de como é que o adulto precisaria ou deveria estar mais conectado consigo mesmo para se conectar com a criança e, assim, desenvolver essas relações familiares nesse momento de isolamento. Primeiro, a gente gostaria de iniciar essa fala dizendo que já não se fazem mais crianças como antigamente. Então, as reflexões que a gente tem feito é muito baseada nessas mudanças culturais que a gente tem percebido, que também estão, de alguma forma, criando as crianças, assim, forjando essas crianças e essas relações com os adultos. Então, num primeiro momento, o que nós duas observamos, assim, na nossa prática é que as crianças, principalmente em idade pré-escolar, muitas vezes não são consideradas pessoas. Elas são tratadas como objetos ou extensões dos pais. E a nossa primeira ressalva nesse sentido, que a gente possa olhar para as crianças como pessoas, como seres que têm direitos e deveres, mas principalmente que têm opinião e que têm uma elaboração, uma reflexão sobre a sua experiência, mesmo sendo muito pequenininha. E é muito importante que cuidadores e cuidadoras possam ouvir. A gente não precisa sempre corresponder, mas ouvir e acolher é sempre necessário, para que a criança também vá criando a ideia de que ela pode expressar, vai ser ouvida e legitimada na percepção dela. Então, acho que o primeiro ponto é esse, que a gente possa considerar as crianças e escutá-las e sempre perguntar o que ela está entendendo daquela experiência. Isso me faz pensar, Fê, nesse outro ponto, que é o adulto que precisa respeitar esse serzinho, que culturalmente a gente já enxerga como alguém que ainda está em formação, portanto pode ser só uma extensão minha ou alguém que não entende nada e eu não considero. Mas que para que esse adulto consiga olhar diferente para essa criança, ele vai precisar olhar diferente para si mesmo, né? Então, quando eu falei lá no início desse jogo que a gente ia fazendo, é porque conseguir olhar diferente para o filho significa que em algum momento a gente vai precisar olhar para a situação e ver em que lugar da lista de prioridade estamos nós, cuidadores, direto dessas crianças. E aí eu estou pensando muito também na nossa experiência de consultório nos grupos, em especial com o grupo das puérperas, e me refiro especificamente para as mulheres mães, porque também culturalmente recai sobre as mulheres ainda, a maior parte do cuidado e da responsabilidade com os filhos. E quando falamos em famílias em isolamento, sem dúvida que a gente está falando, famílias em isolamento com crianças pequenas, sem dúvida que a gente está falando de mulheres mães mais sobrecarregadas, né? Então, o que a gente tem visto em consultório é, e nos grupos, as mulheres mais sobrecarregadas, por terem que dar conta das necessidades das crianças, se tem um companheiro que está fazendo home office, de atender as necessidades desse companheiro em home office, e se o seu trabalho também exige, né, esse trabalho remoto, que consiga dar conta do seu trabalho, do trabalho do companheiro, do atendimento das crianças e de toda a organização da casa, que com a função da ausência da rede de apoio, que não se pode se fazer presente pelo distanciamento social, ficou ainda mais sobrecarregado. O que a gente tem visto são mulheres extremamente frustradas, existe um sentimento de retorno à vivência de um puerpério que fala de isolamento, solidão, sobrecarga, e aí a frustração vem porque elas estavam começando a se sentir voltando, seja para o mercado de trabalho, seja para as suas outras atividades, ou seja, podendo exercitar esse outro lado, que não era só o lado mãe, né, assim, essas outras que existem dentro de nós, para além de sermos mães, e foram forçadas por algo externo a voltar a essa condição, então isso traz frustração, mas também traz culpa, porque como assim eu não estou feliz por poder estar 24 horas com o meu filho? Então se culpam por estarem sentindo vontade de fazer as suas próprias coisas. Esse seria o panorama que a gente tem visto e que muitas vezes dificulta com que esse adulto que cuida da criança consiga fazer essa conexão, né, Fê? Porque aí está sobrecarregado, está cansado, está estressado, e a última coisa que vai fazer é considerar esse serzinho menor. A gente vê o quanto existe uma exigência, também, das mulheres mães, porque precisam ser as melhores mães, né, então de tirar o que seria o ideal e trazer para o que é possível para essa realidade, né, o que é possível fazer hoje com os meus filhos e o que é possível fazer para mim, evitar essas comparações externas. Eu acho que o que a gente está falando até agora é sobre o quanto cada situação é singular e que a resposta vai emergir da própria singularidade dessas famílias e dessas relações e o quanto cada família e cada mulher mãe tem, e cada criança, tem condições de, a partir da experiência, retirar esses aprendizados e encontrar as respostas que cabem para esse contexto, porque só eles vivem esses contextos e sabem como vão poder reagir a eles. E o que a gente traz é justamente um, é isso mesmo, olha para ti, fica contigo, fica com a tua criança, para que vocês encontrem, a partir dessas conexões, as respostas para como lidar e como agir melhor, né? Com certeza. Essa questão da singularidade é super importante, porque o nosso trabalho, assim, que a gente acredita dentro da psicologia enquanto caledoscópio, é muito de poder olhar para cada situação e pensar nessas estratégias junto, né, assim, não é algo que a gente chega com uma proposta que nunca vai poder ser implementada, porque muitas vezes essa proposta é idealizada e acaba frustrando ainda mais, mas de olhar para essa experiência junto com a pessoa e que ela também possa ir pensando nessas estratégias, porque ela sabe que é possível. Como estruturar, como organizar essa rotina? E o que a gente sempre responde é, vamos olhar para o que está acontecendo e perceber que é um momento de adaptação, mas tem coisas que precisam ser mantidas, né, assim, porque ajudam a dar uma ideia de consistência para a criança, né, assim, de alguma segurança. Então, coisas básicas, né, respeitar, assim, o horário de alimentação, ok, não pode ser rígido todos os dias no mesmo horário, mas uma janela. Acho que é essa flexibilidade que a gente fala, assim, né, do que é possível. Uma janela entre, vamos supor, onze e meia e uma da tarde, a gente vai estar almoçando. A gente trabalha com essa janela de possibilidade. Manter o horário de acordar e o horário de dormir também é importante, porque ajuda a regular o sono. Ainda mais nesse momento em que muitas vezes a gente se perde. É natural, esperado nesse momento, que a gente flexibilize um pouco essas regras, porque está tudo de perninha para o ar, né, a nossa sensação, assim, quando a gente acolhe as famílias é que a rotina de trabalho mudou, a rotina das tarefas da casa mudou. Isso é uma questão importante, assim, antes as crianças chegavam muitas vezes, assim, as crianças que a gente estava atendendo, na experiência, chegavam para dormir. Como é que a gente ajusta essa rotina da casa para que essa criança também tenha mais autonomia? Acho que a gente tem ouvido muito isso, de muitas pessoas trazendo dicas de deixa a sua criança autônoma, mas, assim, acho que tem coisas práticas dessa rotina, que é, deixa os brinquedos na altura e na mão das crianças, a garrafinha de água ou a mamadeira de água, né, para que ela possa, o casaco, agora que está esfriando, para que ela também, ou uma coberta, não consegue ainda vestir o casaco, mas consegue se enrolar numa coberta. Então, assim, de como a gente vai ajustando essa rotina para trazer autonomia, mas também manter esses rituais de banho, de adormecimento, de despertar, de alimentação, de um jeito que passe segurança e assistência para essa criança. Mas eu também fiquei pensando, Fê, o quanto a gente está falando dessa organização da rotina e, para organizar essa rotina, também falar, de novo, da culpa, né, e do que a gente falava anteriormente, de que a rotina não é só da criança e não são só as necessidades da criança que devem estar presentes ali. Considerar todos os membros da casa, incluindo a criança, como seres que precisam ter as suas necessidades atendidas. Então, é se incluir também nessa rotina, também do que eu preciso me alimentar bem, dormir bem e do que mais que eu preciso. E aí, ver dentro do possível o que se pode fazer, que era o que a gente trazia, né. Quando a gente está trabalhando no consultório, a gente recebe a criança com um ambiente organizado e limpo. E, muitas vezes, quando ela sai, o ambiente não está assim. Às vezes, está de pernas para o ar. Então, assim, essa bagunça fala muito do quanto essa criança está conseguindo colocar no brinquedo, na brincadeira, o seu mundo interno. A linguagem da criança é a brincadeira, né. Então, assim, ela se expressa e conta de si, do seu mundo interno, para a gente adulto, a partir da brincadeira. Esse instrumento de comunicação da criança, muitas vezes, fica em aberto. Assim como a gente. Quando a gente está contando uma coisa muito comum, assim, na terapia de adultos e de adultas, quando a gente está olhando, as pessoas dizem, e não sei mais o que fazer com isso. E tranca. O que que tu acha? O que que tu acha, não sei mais o que fazer com isso, é a bagunça infantil. É o que fica em aberto. É o que ela não consegue resolver sozinha. A importância de ter um olhar que considere e acolhe isso. Não como uma criança bagunceira e que não quer se responsabilizar, mas, estou te pedindo ajuda, pode me ajudar? Às vezes, essa ajuda é, me ensina como faz. Porque, muitas vezes, nessa tentativa de manter a casa minimamente organizada e limpa, para poder trabalhar, para poder ter a sua rotina, faz com que a gente organize a casa depois que a criança vai dormir. E ela não participa junto desse processo de limpeza e de organização, que é muito o que tu está trazendo, convida para essas atividades. E ela fica apartada. Então, assim, primeiro, passa por isso. Essa criança sabe como organizar, ela sabe onde ficam os brinquedos dela, ou esses adultos que estão ao redor dela, entregam de um lugar que não está acessível para ela, ela não vê. Então, esse é um ponto, assim, mais objetivo, né, de ensine como organizar, e, principalmente, esteja aberto e aberta ao modo que ela tem de organizar. Às vezes, na nossa íncia de deixar organizado, a gente categoriza por tamanho, por exemplo, ou por tipo de brinquedo, mas não é essa a lógica da criança. Ela quer organizar por cor, por textura, por preferência. Então, estar aberto a essa subjetividade, a esse jeito da criança organizar, também é importante. Em segundo, não está conseguindo, a criança já sabe, já tem idade, já compreende, já participa desse processo de organização, não quer, tentar compreender o que isso está dizendo. Está precisando de ajuda, quer um tempinho a mais com o homem ou com o pai, porque, muitas vezes, a bagunça traz isso, uma certeza de que vai ter um adulto, junto com ela, para organizar. Nem que seja gritando, mas já é um contato, já é uma presença. Então, tentar compreender junto com ela o que ela está querendo com essa bagunça, e estar junto. Como colocar esse limite, tanto na bagunça, quanto nesses comportamentos, que a gente está trazendo, desse cabo de guerra, do que eu chamei, de cada um puxa para um lado, a criança puxa para a necessidade dela, e esses adultos puxam para as necessidades deles. Então, como é que a gente consegue colocar um limite na criança, de modo que não vire uma briga, e que possa haver uma comunicação, uma conexão ao mesmo tempo. Gosto muito de pensar que essa comunicação pode ser feita em três etapas, sem desse limite. primeiro, olhar para mim, o meu limite, enquanto adulto, enquanto adulta, que estou dando um limite para uma criança. Eu estou com raiva, eu estou braba, eu estou, de alguma forma, desorganizada emocionalmente, eu vou gritar. Te permite, te colocar um limite primeiro. Respirar. Se afastar da criança, porque essas explosões acabam cortando a conexão, provocando medo. ou esse comportamento opositor, dependendo da criança e dessas relações. Então, assim, primeiro, olha para ti, que eu acho que é muito o que nós duas estamos falando. Te percebe, te coloca um limite, te pensa primeiro. Estou em condições agora de trabalhar isso com essa criança? Estou. Então, vamos lá. Não estou, vou me dar um tempo, vou me ouvir, e vou pensar o que eu preciso para me acalmar também. Quando vai falar para a criança? Se abaixar, olhar na altura dos olhos dela, modular o tom de voz. Não precisa ser um tom de voz condescendente, não precisa ser carinhoso, mas um tom de voz respeitoso. De novo, como é que tu falaria com uma pessoa estranha? Um adulto estranho, que precisa, que tu precisa demonstrar respeito. Como tu falaria? E acionar esse modo de conversa. Olhando nos olhos, e sempre colocando um limite no comportamento, e não no sentimento. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Então, assim, é o comportamento que está inadequado. O sentimento nunca está inadequado. A criança sempre tem direito de sentir o que ela está sentindo e expressar esse sentimento. O que a gente tenta assessorar é o modo como ela expressa. É esse comportamento. Então, assim, deixar isso muito claro. Não é a agressividade, não é a raiva que tu está sentindo e não é o que está errado, mas é o jeito como tu está colocando isso para fora. Então, colocar um limite no comportamento. Fulaninha, fulaninho, não pode chutar agora o móvel. Explicar o que não pode ser feito. Por quê? Essa resposta sempre tem que ser respondida. Por que não pode ser feito? Porque vai estragar. Porque eu vou ficar triste. Se tu bater em mim, eu vou ficar triste. e dar uma alternativa, né? Esse é o terceiro passo. Uma alternativa para expressar aquele sentimento. Tu está com raiva agora? Quer bater num travesseiro? Quer gritar? Quer ir para o teu quarto? Quer ir para um ambiente sozinho e bater no colchão? Quer pegar um piscinho de pelúcia e morder? Como é que a gente pode apresentar essas alternativas para a criança, né? De expressar o sentimento porque não é o sentimento que está errado. é a expressão dele. É esse comportamento. Quanto mais isoladas nós estamos e em especial nós mulheres, parece que fica mais pesado de lidar com tudo porque também parece que só a gente sente isso, né? Só aqui em casa que é um calço ou só eu que surto e que perco o controle. E aí o quanto é rico a gente conseguir manter dentro daquilo, né? De ter um tempinho para cada uma de nós de conseguir manter conexões com outras mulheres. e já para as amigas que nós já tínhamos mas em especial e o que tem se mostrado muito rico são os grupos de apoio entre mulheres e mães. Mulheres e mães que estão passando pela mesma fase ou em fases próximas do desenvolvimento da criança teriam tempo para se encontrar ainda que virtualmente e trocar sobre como está sendo a semana o que está acontecendo que não está muito bom ou o que deu certo e isso tem nas nossas experiências de grupos de apoio semanal se mostrado riquíssimo o quanto mesmo virtualmente é possível criar essa conexão e esse sentimento de alívio e de abrir possibilidades não para se comparar mas para dizer nossa esse caminho eu não tinha pensado como é que eu faço isso dentro da minha realidade e tem sido muito potente e riquíssimo de acompanhar as mulheres que vêm nos nossos grupos virtuais. Então acho que esse é um ponto para a gente pensar que não é sozinho que a gente vai fazer ou vai conseguir tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo hoje é necessário o apoio e principalmente o apoio de outras mulheres mães passando pela mesma situação porque não é só com a gente que acontece é compartilhar isso que é comum da maternidade e trazer então para o que é singular para encontrar dentro desse nosso referencial interno as respostas e as alternativas para o que está acontecendo. Pensando muito em sintonia com o que você está trazendo de estar consigo nesse tempo de qualidade com a criança a gente também montou e deixou no nosso site no nosso Instagram e Facebook que é tudo Instituto Caledoscópio arroba Instituto Caledoscópio no Facebook e no Instagram e www.institutocaledoscópio.com.br na web algumas dicas de brincadeira para essa quarentena que facilita uma conexão com a criança às vezes tem famílias que estão tão desconexas da criança que não conseguem nem iniciar esse processo pensando nisso a gente elaborou uma lista com algumas atividades que ajudam nessa conexão e esse tempo de qualidade e se ficou alguma dúvida de alguém que está nos assistindo agora e quiser entrar em contato conosco vai ser um prazer de poder acolher e tentar pensar junto estratégias a gente está sempre presente nas nossas redes tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no site pelos nossos celulares que também estão divulgados nesses canais lembrar de agradecer também a Tayara e ao pessoal do abraço virtual pela oportunidade da gente estar aqui falando apresentando o nosso trabalho e auxiliando que mais famílias possam estar com qualidade com as suas crianças com certeza e que esse processo fique todo facilitado então foi um prazer um grande beijo e a gente segue à disposição para que vocês nos acessem com certeza um abraço muito obrigada pela oportunidade espero que tenha feito sentido para vocês e se tocou em algum lugar e quiser compartilhar fique muita vontade